A gente tem um recado agora do Igor Ignácio, do cartório eleitoral de Botucatu, que tem plantão do cartório para os eleitores, o pessoal que tem alguma pendência, precisa resolver algum caso por lá, nós teremos então um plantão no cartório eleitoral de Botucatu. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Itatinga e Pardinha. E nós estamos nos aproximando de um prazo fatal na justiça eleitoral, dia 8 de maio. Dia limite para quem quer se alistar, novo eleitor, fazer a transferência aqui para a nossa região ou fazer qualquer alteração no título de eleitor. Mas para isso, o cartório eleitoral vai expandir o seu horário de atendimento. No final de semana, dia 4 e 5 de maio, sábado e domingo, estaremos abertos também do dia das 11 até as 17 horas. E ali dando sequência, nos dias 6, 7, 8, o cartório estará com horário expandido de atendimento, das 9 horas da manhã até as 17 horas. Lógico, no último dia, dia 8, que eu espero que você não deixe para esse último dia para ser atendido, por favor, o horário vai até o último eleitor ali que tiver na fila. Abração, excelente dia e excelente semana.